Uma beca danada, feliz pela vitória para essa última reunião ainda. Boa noite. Boa noite. Eu vou ficar feliz, pelo menos um dia na vida. Então, graças a Deus conseguimos o nosso objetivo. Acho que tivemos uma reunião na quinta-feira muito produtiva. Então acho que foi muito bom essa vitória para poder pensar bem que na verdade a competição é o que a gente precisa muito. O que é o bicho? Oi? O que é o bicho? Você paga, né? Vai ter. Vai ter a vitória, mas a gente confia bastante na nossa diretoria. Mas também tem que fazer o papel da gente. O torcedor pode esperar que o Náutico, que vocês continuem com essa mesma determinação como foi hoje? Com certeza. Acho que o torcedor tem que sempre acreditado em nós. A gente já está lutando, estamos batalhando. Pelo menos o resultado não estava vindo nos Jogos entre os dois. Então não é melhor que você voltar a vencer, vencer desde casa, vencer com a sua torcida. Agora esperamos, quem sabe, engrenar. A pressão que até agora a gente não engrenou ainda. Eu acho que não é o que a gente engrenar. Vamos chegar ali no dia 4, que é o nosso objetivo mais rápido possível. Não deixar o tempo quase se vaciar. Então acho que o torcedor tem que nos apoiar do começo ao fim. Com certeza a gente tem que fazer um pouco da resposta da melhor maneira possível. E cumprir todo o apoio. Depois do gol aqui, naquela corrida, um abraço para o técnico. Qual o significado desse movimento do time junto com a Doutor Marlenos? Olha, eu já tinha trabalhado com a Doutor Marlenos. Acho que nós pegamos uma amizade muito forte, fora de campo. E não só eu, mas a equipe toda, os nossos jogadores todos. É, considero ele como um paizão, acima de um grande profissional que ele é. Por isso que a gente faz muita lida de campo para ele. E para nós jogadores também, para a torcida. Enfim, acho que eu falei para ele que eu ia dar o meu máximo. Quem sabe eu vou poder fazer boa, além de cair. Porque o Caio aqui me ajudou bastante. Desde a época que eu perdi o meu neném, minha esposa. Então na hora que você ofereceu, eu vou para ele. Nerei, passando a turbulência, logo teve um ambiente de turbulência, agora em céu de brigadeiro. Como é que ficou para hoje esse resultado de 2x0, esta vitória precisa? Todo mundo correndo, todo mundo se abraçando, todo mundo se doando. E finalmente, qual é a sua posição nesse time do Norte? Porque quando você correr o tempo, qual é a sua posição no time do Norte? É, na verdade a minha posição é de volante. Mas como eu tinha uma característica de sair com o jogo toda hora. De poder buscar o melhor para a minha equipe. Então eu acabo tendo a minha posição dentro de campo. Mas sempre eu procuro fazer o melhor para a minha equipe. E hoje, graças a Deus, eu fui feliz de marcar um gol. E então a minha posição no campo ali é sempre correr para os meus companheiros. Estão dentro de campo me ajudando. Deleirão, não sei se você concorda, hoje o placar ficou pequeno para o time do Guarani. Chega a preocupar tantos gols perdidos numa partida. O Norte fez dois, mas perdeu muito mais. Talvez o placar mora hoje quatro, três, cinco gols, quem sabe? Eu acho que tem que fazer os gols. Acho que o mais difícil é você criar a oportunidade que hoje nós criamos. Então acho que faltou um pouco ali de tranquilidade, um pouco mais de paciência para poder, quem sabe, ampliar o placar. Saber que o jogo foi complicado, o jogo foi difícil, certo momento no jogo a gente perdemos o controle da partida, mas logo em seguida a gente retomamos o controle da partida. Então acho que cada vez a gente sempre tem que trabalhar procurando algo mais. Então é melhor você esquecer esse jogo já, já pensar num em casa, numa outra batalha difícil. Cada vez tentamos melhorar, e na hora que aparecer as oportunidades, você teria que fazer, porque hoje pode aparecer mais de uma ou duas, então pode ser que no outro jogo peça só uma, se a gente fazer, a gente pode sair em Toroso. Se não fazer também, pode ter outro pra cá, que às vezes não é muito agradável com a nossa equipe. Então na hora que você criar, criamos, mas assim que tentar fazer o jogo da melhor maneira possível, muita tranquilidade. Faltou ali, como a Jair, inclusive, se não me engano, perdeu dois ou três ali, faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de ousadia de poder fazer o jogo. Mas acho que todo mundo está de parabéns. Durante a semana, criou-se uma polêmica, depois das declarações do Valdemar, logo em seguida depois do jogo lá contra o Duque de Gaxias, por conta da logística. E aí seria uma possível desculpa para o fraco rendimento da equipe lá no Rio de Janeiro. Hoje a equipe mostrou uma determinação maior, uma pegada maior. Tem que ser essa daqui pra frente, né? Tem que ser, acho que isso é bem, é complicado, isso é bem, é super difícil. Cada jogo que a gente joga, não tem jogo fácil. Por que nós enfrentamos o Duque de Gaxias que serve de desculpa? Acho que nós, jogadores, não temos que enfrentar desculpa. Tudo bem que o Flávio acha essa ativa, tudo. Enfim, mas acho que não serve desculpa o time que quer chegar no G4, o time que quer brigar para a super. Então, a gente vai voltar a eleição Série A, acho que tem que ficar todo jogo sem ser desculpa. E hoje, nós demonstramos isso, com determinação, contato, todo mundo se empenhando, todo mundo correndo, lutando. E tá aí, tá aí a vitória. Então, na minha, você, a partir de agora, quem sabe, engrenar na competição, pra poder a gente chegar no G4 o mais rápido possível. Com certeza, a gente chegar no G4 o mais rápido possível, o melhor é, pra deixar não distanciar muito, porque fica difícil. E em cada jogo, nós temos que brincar pra uma final, porque essa é bem difícil. E parece que esse jogo serviu de missão. A partir do momento que o Nautico tem foco e atitude, qualidade ele tem, ele pode chegar com uma relativa, maior facilidade a um resultado positivo. Com certeza, acho que hoje nossa equipe tem uma atitude completamente diferente do que foi do Caxias. E nós sabemos, não se estava dessa vitória hoje, pra poder engrenar na competição. Acho que o espírito tem que ser esse. Então, acho que esse espírito, digamos, foi bom, mas pode ganhar mais ainda, né? Então, a gente tem que levar tudo em casa lá, pra quem sabe, voltar a vencer fora de casa. Porque o Nautico foi um jogo fora de casa, mesmo assim, foi aqui em Recife. E acho que o espírito de luta tem que ser esse. O espírito de Série B tem que ser esse. Todo mundo se grama, todo mundo correndo, campo pesado, chovendo. Que assim, a gente vai alcançar os nossos objetivos, um tanto e o outro. O espírito de grupo que você acabou de falar, e o espírito também do elenco, que está unido com o treinador, né? Até porque os gols que você marcou, foi comemorar com o Valdemar. O que Eza também marcou, foi comemorar com o Valdemar Lemos. Mostra que as críticas que estão sendo feitas para o Valdemar, não estão afetando dentro do grupo do Corpo de Nautica e Barigo. Jamais, acho que até um pouco injusto, os caras que estão falando dele. Até para o nosso próprio grupo também, né? E hoje demonstramos que é completamente diferente, né? Essa união, para que você veja hoje todos, se eu me engano, 30 e poucos jogadores, 30 e poucos jogadores, estavam aqui hoje, no vestiário, nos apoiando. E é isso que nos motiva dentro de campo, para poder lutar, para poder correr, os caras que estão torcendo para nós agora. E hoje, graças a Deus, a gente demonstramos mais uma vez, que ele então fechava com o treinador, com o Valdemar Lemos, que está assim em tudo em São Belfão. Paisão para a gente. O treinador que chegou, juntou completamente o estilo de trabalho. Esse trabalho dele dura duas horas, duas horas da manhã, mas todo mundo sabe que dentro de campo a resposta vai ser o que foi hoje. E que tem que ser também, né? Então não é melhor que a gente dedicar essa vital para ele e para os nossos companheiros também que nos apoiaram.